Chegada de novas doses da vacina contra a covid-19, Goiânia vai começar a vacinar os idosos de 85 anos pra cima. A vacinação deste grupo deve começar na quarta-feira. Os acamados com mais de 60 anos também devem ser imunizados e vão começar a receber as doses antes. Este grupo começa a ser imunizado nesta terça. Serão nove pontos de vacinação em Goiânia. Para facilitar a circulação de pessoas, dois deles serão no modelo drive-thru. Um aqui na área 1 da PUC Goiás, no setor leste universitário, e o outro no shopping Passeio das Águas, na avenida Perimetral com a Goiás Norte. Os sete pontos restantes vão ser montados em escolas municipais. Uma em cada distrito sanitário da capital, para facilitar a ida de todos os idosos que têm de 85 anos pra cima. O horário de funcionamento dos postos de vacinação vai ser das oito da manhã às cinco da tarde. Já para os acamados com mais de 60, a Prefeitura possui um cadastro com cerca de 3 mil pessoas. Quem não estiver nessa lista, mas se encaixa nesta etapa, pode se cadastrar para receber o imunizante. Neste caso, a equipe da saúde vai até a casa da pessoa que será vacinada. Para fazer um pré-cadastro da vacina, o governo do estado disponibilizou um site. Lá as pessoas vão poder ver informações de locais de vacinação e assim evitar aglomerações. O endereço é www.go.gov.br barra vacina Goiás. No domingo, Goiás recebeu 77.800 doses da vacina Coronavac. A intenção do governo estadual é imunizar 39 mil idosos nesta etapa. Goiânia espera garantir a vacinação de 12 mil pessoas em idade mais avançada. Até o último sábado, 50.894 pessoas foram vacinadas em Goiânia. A maioria, trabalhadores da saúde. A maioria, trabalhadores da saúde.